O corre louco, o trampo é sério mais do que pensão Vários anos pra poder estabelecer o que se colhe não é mistério e nem ficção Então com que sujar as mãos decide aí, se eu faço com o caso com convicção Pro conceito se estender, ela fala chama que é minha atenção Sabe que eu sei fazer valer Amor, vai me entende logo, resolve me fala Que o mundo é igual uma roda, é a corrida das notas O mundo é enorme pra eu só pensar em você Eu não consigo resumir em palavras A quebrada moiada com celulares cheio de drogas Com celulares que não se anotam Uma hora e meia no metrô pro centro trabalho Ou com celulares com esquema de troca E nada mais faz sentido e os presídios falham Policiais prendem e as leis sempre soltam Eles passam, eles vão, mas por aqui eles sempre voltam O neurose louca e as farmácias de rua lotam E eu sei que eu não consegui ser o mais sensato Mas é que a sorte não anda do meu lado nunca Eu nunca fui desligar pro que passou Seu sangue na minha roupa e suas digitais na minha nuca E amarrado em arraial da ajuda e agência de resgate Em algum lugar em São Paulo Comércio de pessoas igual em 54 A corrida dos ratos pra ver o que mais lucra O que mais tem, o que mais mata Vem pra ver ou vai pra luta E quando minha paciência vem Cê se finge de surda A última pessoa de quem a culpa é minha Eu te mostro quanto eu tenho e você vê se cê me ajuda Olha louco, o trampo é sério mais do que pensão Vários anos pra poder estabelecer O que se colhe não é mistério e nem ficção Então com que sujar as mãos decide aí Se eu faço com, eu traço com convicção Pro conceito se estender Ela fala, chama, quer minha atenção Sabia, eu sei fazer valer Eu sobrevivi meias notas a celulares grampeados Que essa droga que cês usa é nós que tem o contato O setor é fronteirício, o prefix é Paraguai E vai tá lá, enquanto tiver quem quer dar um hype Não se engane Tem alguém ganhando enquanto tamo vivendo o inferno de Dante Chame, do que quiser neve até ter avalanche Enquanto pa uns é guerra pra outros é a paz gigante É briga de um cachorro grande E eu me sinto um Davi numa briga de gigante A cota é um por dia, eu sigo sempre avante E os mais próximos reclamam que eu tô sempre distante Sei que eu tenho culpa, mas são um milhão de treta E eu na porra desse porra, recorrendo mais do que eu posso E eu disse pra minha quebrada, o mesmo que pra minha preta Vou conquistar umas paradas ali pra nós, depois eu volto O corre é louco, o trampo é sério mais do que pensão Vários anos pra poder estabelecer O que se colhe não é mistério e nem ficção Então com que sujar as mãos, decide aí Se eu faço, põe o traço com convicção Pro conceito se estender Ela fala, chama, quer minha atenção Sabe que eu sei fazer valer Será que eu sei fazer valer F Shineachten Exame Vou fundamentar Se eu faço, não vou ... Se eu faço leurs Se eu faço, não vou Se eu faço A CIDADE NO BRASIL